Música Tô no basquete desde subi 12, mas eu conversei com 7 anos Aqui no partido eu tô no subi 12, subi 3 ano passado e subi 14 esse ano Música É uma surpresa né, uma surpresa muito boa porque eu não fazia ideia do que ia ser convocado e quando eu vi meu nome lá fiquei muito feliz Foi uma experiência incrível, os jogos lá eram muito intensos e uma rivalidade sul-americana muito forte Então foi uma experiência muito boa e foi legal representar o Paixandu e o Pará Meu nome tem sido falado bastante no São Paulo, Rio, no Brasil todo E o nome do Paixandu vem atrás do meu nome Então eu espero muito aquele futuro e vamos ver o que Deus vai aprontar pra gente Música Uma coisa importante do AXANG salvar a vida de estar aqui com os amigos é bem legal Família, irmão, pai, filho Música 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 Vamos pra cima, papão Quero gritar campeão Vamos lutar o quê? Música